Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal pra gente falar da derrota do Corinthians aí nessa noite de quarta-feira para o Internacional por 1x0 mas antes de falar do jogo, vamos falar um pouco aí da saída do Thiago Gasparini nessa última segunda-feira ele trabalhou aí aproximadamente seis meses com o Augusto Melo mas deixou o Corinthians ele era o responsável pelas contratações que o Corinthians fazia todo jogador que chegou no Corinthians a partir de janeiro passou pela aprovação do Thiago Gasparini ele foi um cara que tanto o Augusto Melo quanto o Rubão conheceu em uma viagem que eles fizeram para o exterior e nessa época ele trabalhava no Valladolid só que tinha uma pessoa que era olheiro do Barcelona acabou indicando para o Corinthians e o Corinthians acabou contratando mas você vê, não deu resultado porque o Corinthians gastou aí mais de 130 milhões de reais para fazer contratação e não tem um bom time o time do Corinthians é muito ruim é um time sem criatividade, sem jogada, sem marcação e o Corinthians depois que perdeu o goleiro Cássio agora está perdendo o Carlos Miguel está em busca aí de goleiro e dessa vez o goleiro mais comentado no Corinthians é Hugo Sousa foi criado no Flamengo, né? só que o Hugo Sousa ele está dividindo opiniões na diretoria do Corinthians porque muita gente entende que ele ainda não está preparado para ser o goleiro do Corinthians então está tendo essa divergência entre a diretoria e o Corinthians precisa contratar o quanto antes possível um goleiro porque o Carlos Miguel já avisou que não fica e a partir do dia 10 de julho ele vai embora, vai jogar no futebol inglês gente, e também após perder aí para o Internacional do Campeonato Brasileiro Augusto Melo agendou uma reunião aí com o técnico do Corinthians Antônio Oliveira para hoje à tarde porque eles estão insatisfeitos com o trabalho do Antônio Oliveira não é para menos, né? em 10 jogos do Corinthians fez no Brasileirão foram 7 jogos sem marcar sequer um gol então, Antônio Oliveira não caiu ainda mas esses acontecimentos acabam virando pauta do Corinthians e muita gente já não quer Antônio Oliveira há algum tempo está sendo mantido segurado pelo presidente Augusto Melo mas muitos diretores que lá estão não querem mais o Antônio Oliveira porque o Corinthians não tem criatividade o Corinthians não tem jogada e Antônio Oliveira em todos os seus discursos, né? e fala ó, nosso time está assim está assado porque não temos ainda os reforços que a gente precisa então isso ainda está dando um pouco de credibilidade a ele mas há muito tempo que muita gente quer a saída do Antônio Oliveira por causa disso muita gente entende que ele escala a time errada nas entrevistas é ruim nas entrevistas empatou com o São Paulo saiu comemorando como se o Corinthians tivesse ganhado o jogo então um time grande como o Corinthians o cara empatar com o Clássico e sair comemorando não, isso aí é um treinador para o Cuiabá isso não é desmerecer o Cuiabá jamais isso é entender que o Cuiabá tem uma estrutura menor e entra no campeonato para não ser rebaixado o Corinthians é o contrário o Corinthians entra no campeonato que tem a obrigação de ser campeão pela estrutura que tem mas está sendo mal gerido está sendo mal administrado e por isso daqui a pouquinho o diretor do Corinthians junto com o Augusto Mello Fabinho Soldado mais outros diretores farão aí com o técnico com o Antônio Oliveira uma reunião e a chance dele cair é enorme a chance de Fabinho Soldado cair enorme e se não cair hoje pode cair domingo perdendo o próximo jogo se não cair hoje essa derrota do Internacional na Internacional daqui a pouquinho vai cair com o próximo jogo se perder Corinthians a gente entende né que o time é fraco porque algum jogador que o Corinthians tem não marca ninguém o Internacional jogou sozinho ontem ganhou de 1 a 0 porque também falta qualidade técnica mas poderia ter ganhado uns 3, 4 a 0 porque chance teve uma oportunidade uma oportunidade teve vou falar aqui alguns jogadores que não marca ninguém é muito fácil jogar diante do Corinthians o time que tem o meio campo bom domina o jogo o tempo todo ó 4 jogadores que não marcou ninguém ontem ó Coronado não marca ninguém Coronado não marca ninguém Garro não marca ninguém o Wesley não marca ninguém olha que o Corinthians jogador que eu falei aqui Corinthians paga o maior grana paga o maior grana pro Coronado paga o maior grana pro Garro o Wesley o presidente do Corinthians tá falando que quer vender o jogador por 25 a 30 milhões Jamais Jamais o Wesley o Corinthians não consegue pegar acho que a metade desse valor os times lá de fora não são bestas estão atentos tudo que o atleta faz outro jogador que não marca ninguém Bruno Bidon Bruno Bidon que é jogador que o campo pode até te enganar porque ele dá um passo com efeito dá um invertido de bola bonita mas ele é marcador mas na hora que precisa dele ajudar a marcar ele não consegue marcar por isso que o Corinthians a defesa já não é boa e aí continua falhando um pouco mais porque o meio de campo não ajuda a defesa não consegue suportar a pressão direta o time do Internacional é um time qualificado perde muita oportunidade perde mas é um time que sabe jogar bem treinado é um time que não é bobo se houver erros individuais você vai perder o jogo pro Internacional fácil fácil e agora o Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense pior ainda o Atlético Paranaense está lá em cima no Brasileirão se o Corinthians vacilar é fora de casa o Corinthians pode tomar 3-4 a 0 lá brincando então o Corinthians precisa melhorar muito para sair dessa parte em coma da tabela porque hoje hoje se o campeonato terminasse o Corinthians estaria aí rebaixado entrou na zona de rebaixamento e com sério risco de não conseguir sair mais dessa zona de rebaixamento durante o campeonato inteiro precisa reforçar não temos dinheiro o Corinthians é um clube endividado mal gerido mal administrado um time lento um time cansado um time perdido um time sem qualidade técnica até onde vamos com esse time onde vamos chegar já fomos de forma precoce eliminado do do campeonato paulista na sul-americana está classificado mas o nível da sul-americana é uma quarta divisão do campeonato brasileiro a copa do brasil pegava time também de quarta divisão do brasileirão agora que classificou para as oitadas finais vamos ver até onde o Corinthians vai e do brasileirão que é time de série A o Corinthians está uma lástima a partir do dia 10 de julho abre a janela o Corinthians precisa contratar grande jogador na minha modéstia de opinião o Corinthians precisa contratar 5 a 6 jogador para chegar a vestir a camisa titular não é gastar de forma errada é investir de forma correta e é isso o Corinthians precisa fazer e vai arrumar dinheiro onde? hoje o Corinthians é um time que não tem credibilidade no mercado jogador sabe que o time está devendo salário atrasado direito demais quitou recentemente salário do funcionário os jogadores não querem vir para o Corinthians e os times não querem fazer negócio com o Corinthians o Corinthians deve o argentino júnior até hoje a contratação do Fausto Vera então o Corinthians está sem credibilidade no mercado e com o jogador então como contratar e preciso gentilmente mudar esse time senão esse ano o Corinthians vai ser rebaixado no Brasileirão e aí Fiel o que vocês acham? o Corinthians consegue dar a volta por cima e classificado o Brasileirão ainda para um Sul-Americano libertador ou não? qual que é a opinião de vocês? deixe aqui no canal um comentário deixe um like deixe a inscrição ative a notificação porque todo dia eu grato conteúdo e vocês receberão tudo de forma exclusiva sem mais delonga até o próximo vídeo tchau tchau tchau